Quarta-feira será dia D de vacinação contra a influenza e covid-19 em Catuípe. A Secretaria Municipal de Saúde realizará nesta quarta-feira, dia 1º de setembro, o dia D de vacinação contra a influenza e também contra a covid-19. A imunização acontecerá no modelo drive-thru, na rua coberta, das 17 às 21 horas. Mas atenção, esta será a última oportunidade para os catuipanos com 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, que ainda não fizeram a primeira dose da vacina contra a covid-19 e também para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Já a imunização contra a influenza será para toda a população maior de seis meses de idade. A Secretaria Municipal da Saúde alerta que as duas vacinas não podem ser administradas juntas. O intervalo mínimo entre uma das doses da covid-19 e da influenza deve ser de 14 dias. Portanto, a orientação é para quem está prestes a se vacinar contra o coronavírus que priorize essa imunização e, após 14 dias, vacine-se contra a influenza. Aproveite esta oportunidade, se vacine e cuide de você e de quem você ama.